Música Boas pessoal, sou Cercaso e estamos aqui de volta para mais um episódio Mais um vídeo de Survival Jungle Estamos aqui no nosso segundo episódio Ainda estamos aqui na gruta, obviamente, né? E vamos continuar a explorar Vamos ter que continuar a explorar, mas mesmo rápido, meu Deixa cá ver se o nosso ferro já cozinhou todo Temos aqui 5 ferros Eu acho que nós podemos utilizá-los para fazer um capacete Vamos fazer aqui o nosso capacete Ao menos já temos alguma coisa, mano Ao menos já temos alguma coisa O que eu vou fazer é levar aqui a minha fornalha e a minha crafting table Para lá para baixo, pessoal É capaz de que nós possamos encontrar diamantes sem precisar de lucky blocks Aliás, eu prefiro não abrir tanto os lucky blocks Porque depois acontece igual que aconteceu já Ao Wolf, ao Afren e ao Nenha e Nenha, né? Porque eles morreram também Eles já morreram mesmo assim à toa, né? Então, meu Deus do céu Bem, bora lá Bora lá então minar aqui Minarar aqui Minarar aqui Olha, ferro Boa Temos aqui mais ferro Eu vou ficar no shift, pessoal, a partir de agora Que eu não sei o que é que pode acontecer Meu Deus do céu O que é que pode acontecer aqui? Eu não faço ideia, mano Eu não faço ideia, mas É bom que nós cliquemos aqui no F3 Deixa cá ver Não, eu cliquei mal, eu acho É, é melhor assim Até tirei uma print Espera aí Estamos no nível 50 ainda Carago Vamos ter que descer muito, mano Será que nós encontramos outra gruta? Para aqui, para baixo Será? Mano, eu estou com muito medo, meu Eu sempre costumo morrer pelas costas Muito feito estúpido Estão a ver? Então, tipo A minha gruta lá em cima está iluminada Então podem vê-la E podem ficar a saber que eu estou aqui Estão a ver? Então eu estou com medo disso Eu estou com medo disso Caraças Espera aí, calma Calma Nós temos de ter calma Estamos no nível 45 Vamos continuar a descer, na boa Continuar a descer Ok Mano, eu quero abrir Lucky Blocks Eu estou com muita vontade de abrir Lucky Blocks Juro Eu quero muito abrir Lucky Blocks E ver o que é que me calha, meu Estou mesmo com muita vontade, meu Porque imaginem Imaginem que me calha uma Lucky Sword Ou uma coisa assim louca do género Eu não sei se nós podemos utilizar Eu acho que não vou utilizar mesmo Porque, tipo Também, sei lá Mesmo que seja Das regras, estão a ver? Pode ser, sei lá Um pouco chato Não sei Tipo, é muito OP Estão a ver? Então, se calhar não vou utilizar Mas, é muito louco, meu É muito louco Eu estou com o coração na mão, meu Eu juro Estou com o coração na mão Como? Se não tenho nada Ah, vai te lixar Pronto Vamos lá colocar aqui uma crafting table, pessoal E vamos lá tentar fazer aqui uma picareta Ok Exatamente Pronto Temos mais uma picareta de pedra agora Se bem que nós temos agora que achar mais dois ferros Para quê? Para podermos fazer a nossa picareta de ferro, pessoal Nós precisamos de uma picareta de ferro É o mais importante agora Bora lá Caraca, mano Está muito louco, mano Está muito louco Está muito louco Espera aí Calma Nós não temos quase tochas também Meu Deus Ok Vamos continuar a descer Continuar a descer Continuar a descer Que nós vamos chegar ao nível 12, meu Nós vamos chegar ao nível 12 Para ver se achamos diamante E depois Só depois é que nós vamos sair Eu vou deixar ali a crafting table Porque assim nós ficamos mais ou menos a saber Se vem alguém ou não Vamos ver Vamos colocar aqui uma Uma Assim uma terra Que assim eles têm que estar a parti-la E nós podemos ouvi-la A partir Se virem cá É uma boa ideia É uma boa estratégia Estrategia Estrategia Eu não sou muito bom em estratégias Vocês já sabem Que eu em relação a estas coisas todas Eu não sou muito bom Mas É engraçado ver-me jogar Eu acho Tipo Eu próprio me divirto a ver os meus próprios vídeos Já no bar Em PvP Portanto sei lá Não sei Pronto Vamos lá Eu cada vez aprendo um pouquinho mais Eu sou lerdo Mas eu vou aprendendo um pouquinho Vamos lá Estamos a nível 26 já 25 Vamos continuar a descer pessoal Sempre a descer Diamante O que é que eu disse O que é que eu disse Mano Precisamos de ferro agora Agora precisamos de ferro Se tiver aqui mais um diamante Estamos feitos Se tiver aqui mais um diamante Estamos feitos Eu acho que a estrutura A forma de De criação de diamantes Que está aqui Olha Só dois diamantes Dá para fazer uma espada de diamante Olha Três diamantes Dá para fazer uma espada de diamante Na boa Meu Deus do céu Pessoal Nós precisamos mesmo Da nossa picareta de ferro Agora Precisamos de ferro Quatro diamantes Quatro diamantes Precisamos de ferro Urgente Deixa-me procurar aqui ferro É urgente A quantidade de ferro Que nós precisamos Vamos continuar a minerar aqui E vamos colocar aqui uma terra Exatamente Meu Deus do céu Nós já não temos mais tochas também Esse é o problema Temos de continuar aqui a minerar E ver se encontramos algum ferro Só precisamos de dois ferros Meu Porquê que eu fiz o capacete Eu fui muito burro Meu Não devia ter feito capacete nenhum Eu fui muito burro Mas bem Será que nós vamos lá fora? Opa O Maicon explodiu Meu Deus GG What the fuck Meu O Maicon explodiu Só falta o Luís O Edu e eu O Luís O Edu e eu Mano Ele deve ter explodido Com aquele lucky block Que explode automaticamente Esse não dá como Não tem como fugir mesmo Não tem mesmo como fugir Pessoal Desculpem lá Se vocês não estiverem a ver Muita coisa agora Mas eu tenho de encontrar ferro Urgente Eu tenho mesmo que encontrar ferro Eu não tenho ferro nenhum Só tenho um Só tenho um de ferro É muito estúpido Eu fui muito burro Eu fui muito burro Meu Estão todos a morrer sozinhos Estão todos a morrer sozinhos Ninguém está a morrer Por PVP Só faltamos 3 Só faltamos 3 mesmo Que louco Que coisa mais louca Ok Falta o Luís Eu preciso é Edu e eu E eu preciso de ferro Eu preciso de ferro Mano O que eu vou fazer Calma aí Eu preciso de ferro Espera Não tem aqui ninguém Põe não Não Aqui não está ninguém Espero eu Eu vou tentar subir aqui E vamos tentar arranjar ferro Por aqui perto Aqui em cima Vamos lá ver Vamos lá ver se encontramos ferro Por aqui em cima Eu estou a falar baixinho Pessoal Para poder ouvir os sons do Minecraft Não sei se vocês Tipo Também fazem isso Mas Pera aí Vamos lá então Caraças mano O problema é que a jungle É gigantesca pessoal Então nós não vamos encontrar ninguém Vai ser muito complicado Encontrar ninguém Meu Deus do céu Não pode sair Como assim Não pode sair da cápsula Óbvio né Óbvio que não pode Óbvio que não é Para sair da cápsula Tu querias sair da cápsula Admite lá Filha da mãe Não dá meu Não tenho nada para Que bosta Pera aí Aparte aqui Ah O Edu saiu Lol Ok Pronto Não tem problema Não tem problema Vamos lá então Colocar aqui assim E fazemos aqui já Outra picareta De pedra Mano Nós temos que arranjar Uma picareta de ferro Nós urgentemente Temos que arranjar Uma picareta de ferro Urgente mano Urgente É mesmo urgente Eu não sei se eu estou Dentro da cápsula Também ou não Porque esse é que é Outro problema Esse é outro problema Caraças Até me falhou a boja Agora Meu Deus Temos só carvão Não arranjamos ferro Caraças Se eu for lá fora E tentar abrir Lucky Blocks Ah vamos lá fora E tentamos abrir Lucky Blocks Que salis Bora lá Vamos lá Aparte aqui A crafting table Bora Temos de ir lá para fora É o único jeito É o único jeito A menos de que Por aqui Haja ferro Deixa eu ver Ferrinho Ferrinho Por favor aparece Ferrinho Ferrinho Tem aqui uma gruta Eu acho Deixa eu ver Estamos perto de uma gruta Pessoal Eu acho Se estamos a ouvir zombies É porque estamos perto de uma gruta Ok tem terra aqui Espera aí Deixa eu ver Nós estamos perto de uma grutazinha aqui pessoal Calma Calma Meu Deus do céu Estamos perto da gruta Estamos perto da gruta Opa Saímos foi da montanha meu Olha Olha onde é que nós viemos sair Opa Está aqui um zombie O zombie rulo Está aqui um zombie rulo O que é aquilo lá ao fundo Ai glowstone só Mata o zombie Ok Deixa eu ver Nós estamos dentro da cápsula Não estamos? O que é aquilo lá em baixo? O que é aquilo lá em baixo? O que é aquilo lá em baixo? Será que tem um baú lá em baixo? E se nós não conseguirmos saltar outra vez? Espera aí O que é isto mano? Como é que nós podemos sair daqui? Depois? Ah não sei Vou arriscar Vamos lá Meu Deus Não vejo nada Não vejo nada Bora lá Vamos lá rápido Meu Deus Não consigo Não consigo O que vale é que a rana vai me empurrar também rápido para cima A rana vai me empurrar rápido para cima A rana vai me empurrar rápido para cima Calma 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 Sobe 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 rápido Sobe rápido Sobe rápido E subi rápido Meu Deus do céu Meu Deus do céu Fiquei com dois corações Meu Deus do céu Fiquei com dois corações Eu não acredito Eu não acredito que eu fiz isto Eu não acredito Eu não acredito mano Eu não acredito que eu encontrei um lugar Meu Deus do céu O que é que eu estou aqui a fazer? Como é que eu vim cá parar? Mano que louco Que louco mano Olhem só o que é que eu encontrei Eu encontrei um capacete com Respiration 3 Ok Se nós temos um capacete com Respiration 3 É porque temos alguma outra coisa aqui em baixo Talvez Será? Ou será que não? Ou será que sim? Eu não sei mano Eu estou com medo de ir lá em baixo Espera aí Vamos lá testar Vamos testar o capacete Ok O capacete vai durar bastante eu acho Exatamente Vai durar Vai durar Nós conseguimos andar aqui na boa Deixa cá ver se podemos encontrar alguma coisa Mano não tem ferro meu Era tão bom que houvesse ferro Era tão bom Mano que coisas tão loucas temos aqui nesta ilha meu Nesta survival jungle Que louco mano Que mapa tão épico Que mapa tão épico Ok Temos aqui mais baús ou assim? Eu não sei meu Será que temos mais baús aqui? Deixa-me partir aqui Isto Parte Vai Será que temos mais baús? Não Não temos mais baús aqui Oh que cocô Espera aí Vamos lá em baixo Vamos lá em baixo rápido Nós conseguimos sair rápido Isso é o bom meu Isso é a única coisa boa que nós temos Com a rana A rana além de saltar É um bloco de ouro Só agora que eu reparei mano Eu não consigo parti-lo Eu não consigo parti-lo Eu sou muito burro mano Eu sou muito burro mano Opa 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 O que é que foi isto? O que é que foi isto? Foi a rana que apareceu não foi? Que susto mano Eu não tenho ferro mano O meu problema é que eu não tenho ferro Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço mano? Espera aí Tem aqui uma entrada Tem aqui uma entrada respiratória Uma entrada respiratória É uma fossa nasal 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 Uma fossa nasal Acho que é assim que se diz Não sei Deixa cá ver Ai Ai Meu Deus do céu Isto era um Era um Cheat Isto era um Cheat aqui Meu Deus do céu Espera aí Nós temos um bloco de ouro ali em baixo Ou seja Nós podemos pegar em bastante ouro Mas Eu vou riscar Vou lá para fora Eu vou lá para fora Não vou tentar me matar aqui Ai caralho Meu Deus do céu O zombi caiu na água O zombi caiu na água? Não Ainda não caiu Anda cá maldito Sai daqui Sai daqui maldito Sai Sai daqui Sai daqui Vai-te embora Pronto Vai-te embora daqui Vai-te embora Tchau Pronto Vamos saltar para aqui Exato E agora vamos Olá Kripa Tudo bem contigo Nelito? Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Opa 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 Meu Deus Meu Deus Não venham um caraças Eu não vou Eu não vou Eu não tenho nada ainda Eu não tenho nada Não tenho como ir para ali Espera aí Eu vou ter que saltar para aqui Espera Deixa-me saltar E vamos entrar aqui na nossa entrada E vamos fechar aqui Ok Pronto Está tudo tranquilo Vamos lá Chegou a hora pessoal Chegou a hora Vamos ter de abrir alguns lucky blocks E ver o que é que podemos achar Não podemos estar mais a perder tempo Já perdemos muito tempo De sobra De sobra Perdemos muito tempo Meu Espera Vamos lá então subir aqui para cima E vamos lá para ali Ok Eu vou sair por aqui Vamos tentar abrir alguns lucky blocks Aqui O problema é que está de noite Meu Também É muito chato Sempre da noite Está sempre da noite Espera aí Deixa-me tentar aqui Abrir isto Pelo amor de Deus Carne Ok Ok Calma aí Calma aí Eu não tenho praticamente nada Meu Eu preciso de alguma coisa Espera aí Deixa-me abrir aqui Este lucky block Diz-me que tem alguma coisa Boa Ai carago meu A rena assusta-me meu Está ficado dia Está ficado dia Ai 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 Que susto meu Que susto Espera Olha Um bloco de ferro Nada mal 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 Espera Calma Calma Vamos lá então Vamos lá fazer a nossa picareta agora Agora sim Agora sim estamos feitos Espera aí Vamos lá Entrar aqui Ferro Picareta de ferro Bora lá pessoal Picareta de ferro Não quero saber mais Vamos lá Pegar as nossas coisas Na nossa gruta pessoal É agora É agora que nós vamos pegar a nossa espada de diamante Vamos fazer a nossa espada de diamante Agora sim Agora sim Bora Bora lá pessoal Bora lá Meu Deus que louco mano Que louco Mas bem pessoal Eu vou pegar neste diamante No próximo episódio Espero então que vocês tenham gostado deste episódio Se vocês gostaram Deixem o vosso like Favorita se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam Temos diamante Temos espada de diamante Está tudo em ordem Olhem só Um diamante Dois diamantes E três diamantes Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Tchau 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 Tchau